Eu sou Carlinhos de Jesus, dançarino e coreógrafo e sou do Rio de Janeiro. Para mim, de dentro para fora, é momento de reflexão, é momento de criação, de improvisação, é momento de pensar o quanto somos vulneráveis, quantos somos frágeis, mas somos criativos. As artes cênicas têm o poder de, ludicamente, no palco, nos palcos, se reinventar, de criar, de trazer esperança, mensagens. Certamente não será a mesma coisa de antes, mas nós vamos nos reinventar. Nós temos essa capacidade, as artes cênicas têm essa possibilidade, a dança, o teatro, enfim, de criar mensagens, de até, de uma certa forma, tratar disso, desta pandemia, de tudo que está acontecendo, de forma lúdica, de informação, de educação. Portanto, eu acredito que nós vamos nos reinventar e nós vamos superar isso com dificuldade. Seremos os últimos a voltar com as nossas atividades, mas o povo vai estar sedento de arte, de emoção, de verdade. Olá, meu nome é Kismara Petsati, eu sou cantora lírica, originalmente de Curitiba, no Paraná, vivo há muitos anos na Europa, primeiramente na Alemanha, depois Suíça, agora eu estou na Espanha. De dentro para fora, primeiramente é ver essa crise como uma grande chance, uma chance de reavaliação, tanto do público como do artista. A missão dele como artista e a missão dele como público. Eu sinto muita falta de ser público, porque o que a gente vivencia dentro de uma manifestação artística ao vivo, não tem como comparar com qualquer outra manifestação, sei lá, que a gente pode ver em casa, que você pode assistir um vídeo no YouTube, porque falta um elemento humano fisicamente presente na sua frente, que é uma outra energia, é um outro nível de troca. E também o que eu vejo de positivo é que a classe artística, pelo menos dentro da minha área, eu vi que ela, vejo, que eu continuo vendo, que ela está se unindo, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, inclusive, mas não é só no Brasil isso, esse movimento que está acontecendo agora da união da classe, o que eu acho imprescindível também, para que a gente perceba cada vez mais que somos todos um grãozinho de areia, que todos somos realmente minúsculos, mas importantíssimos dentro dessa manifestação artística, cada um tem o seu espaço, cada grãozinho de areia é possível, juntos, unidos, fazemos um grande espetáculo, fazemos uma belíssima paisagem, onde as pessoas podem se nutrir dessa natureza. Olá, meu nome é Marcos Verzani, eu sou professor de ballet clássico na Academia de D'Ossi Montparnasse, aqui em Paris. De dentro para fora, estamos dentro de um turbilhão, e o que podemos ver fora ainda é muito turvo, muito nebuloso, mas estamos tendo a ocasião única de vivenciar o que poderá ser considerado a transformação de uma época. E para entendermos a dimensão do que estamos vivendo, ainda vai ser necessário um pouco mais de tempo. A distância ainda é muito curta, mas o que é certo é que todos fomos obrigados a sair da nossa zona de conforto. Assistimos a transformações em diferentes áreas, e nós, na dança, as companhias, eu, como professor, estamos tendo que nos reinventar a cada dia. A ópera de Paris, quando o Benjamin Mirquet lançou a terceira cena, que é uma cena digital, no início ela teve uma repercussão média. Nas últimas oito, dez semanas, a multiplicação foi exponencial. A quantidade de espetáculos, aulas, conferências, debates, eles viraram uma referência de como trabalhar com essa nova realidade. Eu, particularmente, nunca imaginava dar aulas de dança clássica através de vídeo. Eu sempre desconfiei e achava que isso não era possível. Mas hoje é a única maneira que eu tenho de permanecer em contato com os meus alunos. E, curiosamente, eu estou aprendendo a cada dia, e eles também. E está funcionando. O que vai sobrar de tudo isso, quando essa onda passar, nós não sabemos. Muitas propostas vão desaparecer, outras vão surgir, mas não podemos esquecer que tem uma nova geração que já incorporou essa nova ferramenta de trabalho. Ao contrário da minha geração, ela não tem a menor nostalgia do cheiro de breu misturado ao suor das nossas antigas salas de aula. E como essa orquídea que ficou meses em hibernação e, de repente, voltou a florir, podemos dizer que suas flores não são diferentes das precedentes do ano passado. Como nós não seremos tão diferentes do que éramos. Mas também elas não são as mesmas, como nós também, provavelmente, não seremos. Muito obrigado. E aí, me pediram para falar sobre de dentro para fora. Hoje, em um alto dos meus 85 anos, imagine que eu já não coloquei de dentro para fora. Dependendo da idade de cada um que der esse preconhimento, é claro, terá a sua visão de que mundo nós estaremos criando daqui para frente, depois dessa pandemia. Somos completamente perdidos, infectados, na UTI do universo. Com relação à arte, cultura, educação, aqui no Brasil principalmente, o decorrer esse tempo todo de vida, grandes lutas, essa divisão de classe, essa miséria toda. Cada um cuida do seu quadradinho, em vez de cuidar todos juntos, de um todo de cada vez, para que as coisas possam crescer, as coisas cada vez mingoam, cada vez mais. Todos os artistas desse país são grandes heróis. Estou falando de pessoas que procuram na poesia, na alma, na música. Pessoas que sonham, que ainda acreditam na utopia. E ser utopia não dá para viver. Não dá. No meu momento hoje, ainda tenho uma chama de não ser alienada. Prestar atenção em tudo. Tudo me interessa. Porque tudo afeta a minha vida e a de todos. E sempre estaremos, estamos nas mãos erradas. Com relação à educação e cultura, a arte cada vez mais estará diluída, desaparecendo. Não se sabe o que virá depois dessa doença, desse horror. Como é que as pessoas voltarão? Será uma nova, um novo mundo, um novo olhar. Não sei se será melhor ou será pior. Como os estudos, nesses 85 anos de vida, eu esperava que hoje eu pudesse falar um pouco melhor do que as coisas estão. Mas infelizmente não posso dizer isso. Saudades. Antigamente era muito bom, agora não é mais. Antigamente era péssimo, era dificílimo e cada vez é mais difícil. O Brasil, então, o que eu tenho assistido, infelizmente, é sempre um retrocesso. É um avancinho, dois passinhos pra frente e 30 pra trás. O Brasil, fraturado por um presidente fascista. Ainda nessa idade eu teria que ver isso, outra vez, passar esse filme. Que horror. Que horror, gente. Não é possível que as pessoas não cresçam. Então, coragem, companheiros, cada idade, cada vivência de vocês. Tenho isso dentro da alma, mantenho isso vivo. Que só isso vai dar tempo. Alguém pode dizer o que vai acontecer? Que viram tudo pra fora? Alguém tem resposta? Alguém tem solução? Esperamos. Grandes pessoas que participaram da minha vida e que me deram o prazer de lutar. Me deram coragem para lutar. Um grande, profundo abraço a esse país e que ele cresça. Maria de Ana Saldes. Música Música Legenda Adriana Zanotto